Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Faz o Vook, Vook, Santando onde e Quarto Vem no chup, chup, pra bater e molhado Joga de ladinho que eu vou ir praxando Cara de safada, vai morrer lamentando Faz o Vook, Vook, Santando onde e Quarto Vem no chup, chup, pra bater e molhado Joga de ladinho que eu vou ir praxando Cara de safado é pra bater no paredão Isso é um tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Assim ó, bicho que noite foi essa com essa sapeca Eu pedido no seu pai só pra jogar xeré Ela sentou no quarto na sala e na minha high looks A sua noite toda só fazendo Vuk Vuk Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chup chup babado e encolhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado é pra não virar Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chup chup babado e encolhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado é pra bater no paredão Isso é um tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Vem no nome da produtora 2F, vem com todo sorte Doutor pressão, o trator da brigadeira Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maloqueiro e posturado Cintura e ignorante também é importante Deu muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maloqueiro e posturado Cintura e ignorante também é importante Deu muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Aham, aham, aham Vai que vai que vai que vai Vai que vai que vai que Tô pressando Troca no paredão Troca no paredão Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade Chegou o tubarão bebê O empredado dos paredões Eita, aham Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai Apesar do super drive Tá ligado? É assim ó Prontem do baile da matinha Que tá cheio de novinha Desse combo de DJ aqui Pra todas suas amigas Que hoje vai rolar Aquela fugidinha Toma, toma, vai novinha Toma, toma, toma Na batinha E a rede da Tijuca e papelão Tô balançando as vinhas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão e vou Com a batua Jibai rolando a fugidinha Escora e se tu quer fudendo Eu devo na pazinha E a tropa do lasija Com o corpo das amiguinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Zorra de cassete Bé na tua Com o setinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Zorra de cassete Bé na tua Com o setinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Zorra de cassete Bé na tua Com o setinha Isso é o Tubarão Tô batendo paredão Tô batendo paredão Em nome da cultura 2F, migo, produções Explodiu, ei Tá ligado, né? Tá ligado, né? Prontendo o baile da matinha Que tá cheio de novinha Desse combo de jack Pra todas suas amigas Que hoje vai rolar Aquela fugidinha Toma, toma, vai novinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Zorra de cassete Bé na tua Com o setinha Toma varovinhas, toma varovinhas Churra do que a gente vem na turra de setinhas Toma varovinhas, toma varovinhas Churra do que a gente vem na turra de setinhas Isso é o parão Tô batendo o paredão, tô batendo o paredão Em nome da cultura do Zé Fumigo Produções Explodiu, ei Tá ligado, tá ligado, né Tô batendo o paredão, papai Ela me chamou, eu fui Cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso, que meti gostoso Seu chama vem de novo Se tiver de puta é só pirocadão Mete com a pressão 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 Toca tudo porra Oi me deixando assim ó Toca tudo porra Oi me deixando assim ó É mais uma do trator e não tem jeito Mete, 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 mete Mete assim ó Toca foi Toca foi Toca, toca, toca Foi Mete, mete, mete Mete assim ó Ela me chamou, eu fui Cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso Que mete gostoso Seu chama vem de novo Se tiver de puta é só pirocadão Mete com a pressão 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 É só pirocadão É só pirocadão Mete com a pressão Toca tudo porra Oi me deixando assim ó Toca tudo porra Dei ali no beat Daquele beat Tá usado Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Bota o tubarão pra tocar no faridão Aí papai Atualizou o teu pendrive Tá ligado né? Assim ó Pois se tu quer novinha Entra aqui no Gobolinha Eu vou te mostrar o pouquinho da minha marinha Elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessa novia dentro do gol Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar dentro do gol Alô, eu passei no Vinícius Santana Avisa que o tubarão veste Santana Multimar Pois se tu quer novinha Entra aqui no Gobolinha Entra aqui no Gobolinha Eu vou te mostrar o pouquinho da minha marinha Elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessa novia dentro do gol Tocar nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar dentro do gol Eu vou te mostrar o gol Eu quero sentar pra mim Eu vou te mostrar o pouquinho da minha marinha Tocar nessa novia dentro do gol Tocar nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar dentro do gol Puto cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboys odeiam as patas que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rama cabulosa Cabulosa, cabulosa, cabulosa Quando cafajés de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playbob odeiam as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRF Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Pra sentar com força com essa rama cabulosa Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força vai Vai sentar com força com essa rama cabulosa RoleVora Maldita perigosa Maldita perigosa Ontem eu saí com a novinha que era muito devagar Três horas de bebedeira e nada dela sentar Ela falou que era mocinha e se eu quiser vai ser assim Chegou no meu ouvido e falou assim pra mim Calma, olha devagar, relaxa que eu vou sentar Borda, borda, manda eu pedir, mas tira, manda eu pedir Calma, olha devagar, relaxa, manda eu pedir Borda, manda eu pedir, mas tira, manda eu pedir Calma, olha devagar, relaxa que eu vou sentar Borda, borda, manda eu pedir, mas tira, manda eu mandar Boto devagar, boto devagar, boto devagar Ela não se vai chutar Calma, olha devagar, relaxa que eu vou sentar Borda, manda eu pedir, mas tira, manda eu mandar Calma, olha devagar, relaxa que eu vou sentar Borda, manda eu pedir, mas tira, manda eu mandar Isso é o tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Ontem eu saí com a novinha que era muito devagar Três horas de bebedeira e nada dela sentar Ela falou que era mocinha e se eu quiser vai ser assim Chegou no meu ouvido e falou assim pra mim Boto devagar, boto devagar, boto devagar É pra não se machucar Ficel, Ficel, Arão Pra bater no palidão, pra bater no palidão E não me dá produtora do Zé FB Produções Explodiu, hein É mais um do repertório novo do Trator da Bregadeira Alô, boyzinho, rei da Bregadeira, é nóis, hein Capital, promoção, gemisco e produções Vem comigo assim, ó É dança de trap, é dança de gueto Toca lá na hora, também lá no gueto O beat é brabo, você tá ligado Se ligue na rima que é destourado Batida, bebida, chegou pra ficar Tratando na dança, seu corpo balança Na hora do lança, som do palidão Capaz e o botadão Só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão Só no botadão, joga pra cima, vai Vai, dale que dale, 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 dale É dança de trap, é dança de gueto Toca lá na hora, também lá no gueto O beat é brabo, o beat é brabo, você tá ligado Se ligue na rima que é destourado Batida, bebida, chegou pra ficar Brotando na dança, seu corpo balança Na hora do lança, som do palidão Capaz e o botadão Só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão, botadão Só no botadão, só no botadão E botadão Só no botadão, só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão, só no botadão Vai, vai, e botadão Só no botadão, só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão, só no botadão Alô Camarão C10, alô Sul Assalde, tamo junto, hein? CJ Assalde, alô LG Assalde, é nóis, hein? Mundo Pai Filho, tamo junto. Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e extensividade. Alô Camarão, o predado dos paredões, alô Paredinha do guardinha, paredão que é festa. Sandeiro pressão, encosta a pancadinha, tu junto, assim ó. Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa, vem me deixando excitada. Ela quica, ela quica, ela roça, roça, vem toda safadinha. Essa mina é criminosa, me deixando excitada. Ela quica, ela roça. Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Bucetinha criminosa na pirocaquela. Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Bucetinha criminosa, fode papiranha. Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Chegou o Tubarão, bebê. Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Bucetinha criminosa, quica, quica, roça. Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela quica, ela roça, roça Vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela roça Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, na piroca, aquela Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode paviranha Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, na piroca, aquela Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode paviranha Chegou o tubarão, o predador dos paredões A lojão, tá divulgações, bola e ACDs Nata, suba, atualizações de David C.D. Tamo junto, chegou o tubarão Aham, aham Tô doco pra achar Repertório novo daquele jeito Vem comigo, vem, vem E vem, novinha, vem Tá gostando, tá? Embraçadinha, vem Encosta aqui, meu bem Vem, novinha, vem Tá gostando, tá? Embraçadinha, vem Encosta aqui, meu bem Eu vou te falar Então se ligue na minha, vai Preste atenção, novinha Vai fazer a quicadinha Preste atenção, novinha Vai fazer a que vai Vem, viga, viga, viga Vem, viga, viga, viga Vem, viga, 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 viga Vai quicando aí, novinha Vem, viga, 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 viga De frente pro paredão, daquele jeito As novinha vem Vai Vem, viga, 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 viga Vem, viga, 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 viga Vem, viga, 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 viga Vai quicando aí Vem, viga, 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 viga Vem, viga, 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 viga Joga pra cima o soninho do paredão Vai que vai Naquele pique, hein Alô, Jefim, Cedês, o bolado de Campina Grande É nóis, hein Paredão, Zé Bortos Alô, Boca, Cedês DJ Wenderson Paredão de Tsunami E vem, novinha, vem Tá gostando, tá Embraçadinha, vem Me gosta aqui, meu E vem, novinha, vem E tá gostando, tá Embraçadinha, vem Me gosta aqui, meu E eu vou te falar Então se ligue na minha Preste atenção, novinha Vai fazer a gigadinha Preste atenção Vai chacal, vai chacal Viga, viga, viga 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 É nóis, aham, aham Alô Borracharia 24 Horas, alô Lucas, é nóis Camarão CDs, alô Danilo, e L4V Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade E o Camarão, um predador dos paredões Alô Paredinho do Guardinha, paredão aquela festa Coça, pancadinha, sandeiro, pressão, tô junto Que doideira do caralho, essa morena nifeta Quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta Vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pete força aqui na treta, tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, vai chocando na buceta Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô Celta na instruição, Celta danadinho Volta o tubarão pra tocar no paredão aí Assim ó, que doideira do caralho, essa morena nifeta Quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta Vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pete força aqui na treta, tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, até um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, vai chocando na buceta Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta, teu moleque faz chapim Isso é o EP de carnaval do tubarão, atualiza teu pendrive Alô, junta, divulgações, tartan, silva, atualizações Bolinha, cidez, deficidez, atualiza tudo Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro lugar Aí, vou te dar no papo, hein? Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, vai, vai, vai Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta E tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, putaria, putaria, vai, vai Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem... Vai, 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 vai Reboçada, toquinha, que essa aqui vai, vai, vai Roça nela, roça, roça, roça nela, roça nela Vai, toma, toma, vai, vai, aqui vai, aqui vai Seria liberando o trator da bregadeira Daquele jeito, daquele pique, hein Vai, mamã Aham, aham, toma, toma, toma Lopare do Burma Verde Aloplex CDs, Loto CDs Zezinho Grabações Moralx CDs Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade É o tubarão, o predador dos paredões Alô, paredinha do guardinha, paredão que era festa Com essa pancadinha, são depressão, tamo junto O tubarão que tá mandando e vai pras novinhas E essa peca que gosta de uma ogia e de porradão na tcheca To, 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 o radona tcheca Chão, to, o radona tcheca O randona tcheca Chegou o tubarão, o predador dos paredões Esse é o epirica lavando o tubarão, adoro esse teu pendrive Alução da descrição, bota o tubarão, bota cá no paredão aí O tubarão que tá mandando e vai pras novinha sapeca Que gosta de uma orgia e de porradão na tcheca O tubarão que tá mandando e essa aqui é pra sapeca Vem curte, toma balinha e leva porradão na tcheca Olha só, Vick Fein, olha só, Vick Fein Porque que era de patão e fila na tretura só O Radona Tcheca, orradona Tcheca, orradona Tcheca Vick Fein, olha só Vick Fein Top, top, o Radona Tcheca, orradona Tcheca Ai, olá, olá nada Tcheca, o Radona Tcheca Na transição atualizações, desde C3 No vulga nós, é Chegou o tubarão O predador dos paredões Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vai, vai Doutor, pressa Vem comigo assim, ó Tava com saudade, bateu na minha porta Pode ficar tranquila, destrado, está de volta Então se liga aí, novinha, começa a se preparar Eu vou falar, tu obedece, vai fazer o que eu mandar Tu gosta da putaria, o trator tá lançando essa Tu gosta da putaria, o trator tá lançando E tu joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa Tu joga pra mim gostosa, que eu sarro Vai, vai E tu joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa Tu joga pra mim gostosa, que eu sarro Eu trato da bregadeira, tá mandando pras cadelas Eu trato da bregadeira, tá mandando pras cadelas Tu joga pra mim gostosa, eu sarro em tua checa Então joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa Então joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa Daquele jeito papai, vai E fodeu, o trator apareceu E fodeu, o trator apareceu Tava com saudade, bateu na minha porta Pode ficar tranquila, o trator tá de volta Então se liga aí novinha, começa a se preparar Eu vou falar, tu obedece, vai fazer o que eu mandar Tu gosta da putaria, o trator tá lançando essa Tu gosta da putaria, o trator tá lançando essa Então joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa Então joga pra mim gostosa, eu sarro na tua checa Então joga pra mim gostosa, que eu sarro na tua checa É mais um adultrator, tô lançando pras cadelas É mais um adultrator, tô lançando pras cadelas Então joga pra mim gostosa, eu sarro em tua checa Então joga pra mim gostosa, que eu sarro Vai, tu joga pra mim gostosa, eu sarro em tua checa Então joga pra mim gostosa Eu sarro e tua tcheca É mais um danestrador de cadela Tem que respeitar Fudeu Aham, aham Vem, vem Então joga pra mim gostosa Que eu sarro e tua tcheca Então joga pra mim gostosa Aham, aham, vai Então joga pra mim gostosa Eu sarro e tua tcheca Então joga pra mim gostosa Eu sarro e tua tcheca Capitão Promoções de Music Produções 083-987-969-564 Total pressão Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade É força Quer sentar com força Que mina safada Senta pro tubarão Senta pra darraxada Quer fumar do boldo, quer usar do lança Só pra ficar chapada Viaja nos maloca Da cara de talha Lança do boldo, faz subir fumaça Vou serrar na peça, goque camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar com a tropa dos cara de talha Jogar com a tropa dos fora de talha Lente alongado, cordão no pescoço Bubo na camisa, dinheiro no desco Só quero ir por criminoso Cê sabe que eu gosto do corpo de gozo Jogar com a tropa dos fora de talha 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 Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões É pra bater no paredão É tá rachada Musa, quer sentar com força Que mina safada Senta pro tubarão Tá pra tá rachada Quer fumar do boldo, quer usar do lança Só pra ficar chapada Viaja nos maloca Da cara de talha Louça do boldo, faz subir fumaça Vou serrar na peça Gó que camuflada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar com a tropa dos fora de talha 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 Lente alongado, cordão no pescoço Bubo na camisa, dinheiro no desco Eu tô quer doer porque criminoso Cê sabe que eu gosto que o corpo é perigoso Jogar com a tropa dos fora de talha 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 Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões É pra bater no paredão É tá rachada Atenção, atenção, tripulação Sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Preparem seu corpo ao cruz de sol Que a previsão é hoje com muita ousadia E talvez o tempo inúvulo Conta da fumada dos moleque Aproveitem a viagem Só tomem cuidado com o tubarão Tropeito Atlântico de bote Pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrolido o drinker MD, Rose e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a costura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se matei tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se matei tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando slow Brincando por cima da dó Com a criança pegada show Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Que a maldade nós é telepático Que é problema nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático Viu o tempo fechado e vim colorir Viu os copes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse decibel E tem que desfrutando a garupa E o Jetski rompando o alto Tá tipo roubou Tem macera de poxa azul Bebê, ninguém roubou Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade tem tudo meu corpo Não fala no que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jonatão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No Jet, Tubarão e Hungria Tô vivendo, mas geral não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O Tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Quando a pesca piranha Gonçal tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André Cedês Meu Cedês Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG Música 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 Legenda por Sônia Ruberti